Uma pepa, Pig dançando Oi, oi, cofer, sejam bem-vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje, gente, eu estou aqui junto com o Kawan Oi, gente, tudo bom? E a gente está aqui na Pig, porque saiu o capítulo 11 Então vai deixando seu like, se inscrevendo no canal E é isso, bora lá pro vídeo Gente, começou aqui e bora lá This is where the signal came from Ele está falando que acha que o sinal lá do helicóptero veio daqui Aí ele falou, eu acho que está vindo daqui Não, ele falou que ele detectou o sinal do helicóptero aqui dessa base E bora lá Ai, meu Deus, eu estou com medo Não achei nada já Acabou de começar, eu já queria ter achado o mundo Tudo bom E aqui no server, aqui no server, está a Natasha com a gente Tudo bom? Asisa desmaiar Sim, não tem nada aqui nessa Foi 10 Eu não achei nada, gente Eu vou descer as escadas, porque da última vez que eu pulei Deu muito errado Eu budei no chão Pera aí Sim, gente, agora Nós temos que ver Se vai dar certo Aquele no canto Isso aqui, dá pra ele? Ah, ele bate na Natasha Achei que... Acredito, Calma Sim, Calma, vamos atrás das coisas, mulher Eu achei a chave azul, só que é a missão de uso Ah, gente, deixa eu explicar pra vocês Desse buraco aqui, saem esses soldados aqui Que a Zizi, ó, mata automaticamente Tá vendo? Ela veio aqui matar eles Ela mata automático Ó, amigo, mostrei a carta do portão Do grave, grave, grave Ah, gente, essa carta aqui O cão vai Vai Traduzir pra vocês Ela tá dizendo mais ou menos assim É, eu olhei ele na floresta Ele está Como a coelha Senhor Batata Meu Deus, que estranho Ele estava na floresta Então isso dá a entender que O cachorro, o dog Que estava na floresta Saiu que nem a coelha Porque a coelha A gente acha que ela está infectada Mas a gente não sabe Então dá a entender que ele está Que nem a coelha Porque na floresta Quem estava era o dog Sim, eu não achei nada Eu também não sei Onde é que eu uso essa chave azul Não, a Natasha Gente, onde eu uso a chave azul? Ô, calma, é Ah, é ali, calma, aqui Achei Nossa, são um século pra pegar Tá, agora nós vai Nós vai correr Pra pegar outras coisas Aqui não tem nada Vou ter que ir pra lá O que você achou? Pra cá não tem nada O que você achou? Ah, tem a chave Chave verde Aqui tem a chave Pega aqui A chave verde A chave verde é O que é que tem ali? A chave verde é ali, não é? Tá, é aqui Lá embaixo A Natasha Mostra onde é Tá, peguei a chave roxa Onde é a roxa? Não sei É um cofre É aqui, ó Mas é pra pegar arma Não adianta nada Tá, gente Isso aqui é a chave Oxe Que chave é essa? Tá, gente A gente já sabe mais ou menos Ai, eu fico com medo da Zizi Eu acho que ela vai me matar Porque ela também é pig, né? Tipo, tem player que dá pra comprar A Azizi como pig Aí eu fico com medo Mostro, nevo do céu Dei de cara com o soldado Eu não sei se o soldado mata Porque teve uma vez que eu morri pra ele Mas com aonde disse que não mata, então É, porque eu tava encostado nele Ele não me mata Mas ok, gente Achei a vermelha, mano A chave de fênix Você já usou? Já não Eu peguei a laranja pra abrir aqui primeiro Ah, então eu vou pegar a chave de fênix Tá, senta Tá, gente, ó Eu já sei duas coisas Que eu vou fazer Eu vou abrir lá Aqui em cima Ah, gente Se vocês perguntarem Gê, ó Por que que Ai, meu Deus Quase que eu morro Por que que a pig Não está atrás de você É porque a Natasha A gente fez um acordo A gente falou Ó, Natasha Deixa nós Deixa nós, né Vencer Porque se a gente jogar em Pra poder mostrar É, pra poder mostrar Deixa a gente escapar Porque se a gente for gravar em Server normal Vai morrer com certeza Achei a carta Na cozinha Embaixo do armário Aqui tá Mas não dá pra traduzir Não dá de traduzir Tem quatro cartas, então É Uma Lá perto da Quase traduzir Tava quase vendo Tem uma lá no helicóptero Uma no dormitório E a outra Embaixo de uma mesa E a outra aqui Embaixo do armarinho Da cozinha Gente, eu não tô conseguindo Ver essas cartas Eu não tô conseguindo fazer nada Tipo assim Eu não achei nada Até agora Ah Ah, tá Não, tá certo E agora Calma, o que que nós faz? Tá, gente Depois se vocês quiserem Vai ver as cartas traduzidas E tudo traduzindo No capítulo 11 Vão no canal do X Marcelo Porque ele posta Ele posta a tradução Tá, gente Beijo Eles, né Calma, eu não tô achando mais nada Mas precisa correr, vai Falta quatro minutos E a chave dourada Tô tentando clicar, né Ah, abriu aqui Abriu E a vermelha A vermelha é aí que eu abri Ah, tá Já ouvi Tá, gente Agora a chave dourada Ah, eu não sabia que tinha isso aqui, ó Ah Eu não sabia Tá, gente Chave dourada Beleza Eu preciso ir ali, então Que eu vou tirar o fogo Da porta de saída Ai, meu Deus Tem dois saudades aqui Eu acho que eles vão matar Mas eu não vou arriscar Você vai tirar o fogo? Fogo? Sim, mulher Fogo Ah, aqui em cima Tirei lá no coisa, mulher Lá no negócio Sim, mas tira aqui de cima Sim, não roubo minhas coisas, não Quer dizer É aqui? Lá Ah, não, mulher No outro lado Corre, calma Não tem muito tempo, não Tem três minutos Já vou, mulher Corre, corre Corre, a Natasha Do nada, um panda O tanque Corre Calma, pegou Feio Corre A Natasha na parede Peguei mesmo Aquele, né Bora, gente Vai, minha filha Mata o bicho O bicho do lado dela Ela não mata Parece mundo Vem pra cá, mulher Corre Ai, meu Meu Deus Quase que o soldado me mata Bora lá, gente Estivar o tanque Vai, 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 vai Ah, é Vai lá pegar a bala Precisa da bala ainda? É, calma Eu não Esqueci Ah, é Pra destruir a parede Onde é a bala? Ali Lá na parte dos laser Não, mas lá não tinha Tinha sim, calma Ela fica aqui Achei, ó Vamos ver Onde ela tá É que você é cego Ah, eu não sabia Que aquilo ali Era uma bala É, calma É isso Corre Corre lá, gente Vamos Vamos escapar, galera Vem comigo, calma Vem, vem, vem Comigo Ah, não, tá te dançando Uma pepa Pig dançando Uma pepa panda Eu só não vou ficar na frente da porta Cai que ela atira em mim Tá, vai Que que tá escrito aqui? É... Não esquece Tá escrito nada É um copo Tá escrito nada Vai, calma Vem, vem, vem Escapar Tê, 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 tê Vamos lá Aí, a gente vai entrar No tonte Tá, e agora? Tá Agora vai aparecer a história This is where Mr. P is O Calão vai Traduzir que ele é melhor Aqui está o Mr. P E aqueles, né? É, a gente tá Espere Aí o pepo O pepo Espere O George Espere George O que você está fazendo Não sei o que Assistindo você Supositamente Eu me convenci De jogar o game E me esconder do site Tudo bom, calma É Você parou de site O George Eu quero Eu quero Eu quero Falar com a pessoa Que machucou Minha família Alguma coisa É Leve o George Com você Calma Leve o George Com você Sim, o Pony Tá Tá, vai Lá Lá fomos Lá fomos Nós Vamos ficar aqui Estou para lá Stay close to me It's ok, Pony Falou Fique perto de mim Ai meu Deus Ai meu Deus Ai Que que vai acontecer Ai Não acabou Achei que tinha acabado Se tornou um desastre Uau A gente Entrou naquela Olha É o Mr. Potato Senhor Potato Oche Ele tá com o braço robótico Por que? Eu não sei Que isso? Ah Mr. P Pois é um desastre Ele Tipo Ele Sobreviver a um desastre Tipo Gente Ele tá todo Robotizado Eu tô aqui desse O seu Mr. Fim Você Não sei o que Com seus planos Do mal Gente Eu tô passado É As pessoas Me Não sei o que Não sei o que Gente Vai ter a tradução Aí na tela Por favor Tudo bom Você O que ele está falando Vocês dois vão morrer Leave me be Ah gente Gostei 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 Então Coffers Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal Um grande beijo A todos vocês Que assistiram o vídeo Até aqui E fui Tchau 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 Legendas por TIAGO ANDERSON